Jokin Norris, ele aprendeu Taekwondo quando ele se viu no exército americano, na Coreia. Ele aprendeu na época Tan Sudo. Eu sei que ele voltou para os Estados Unidos e ele montou uma rede de academias de Taekwondo. Não, é Karate não. Ele se tornou campeão de Karate, mas ele tinha uma rede de academia de Taekwondo. Ele estudou Tan Sudo, né? Tan Sudo lá, ele estudou na Coreia com um mestre chamado, é Mestre Kang o nome dele. Ele foi o mesmo mestre do fundador do Songan, né? Da STF, esse Mestre Kang. E ele treinou com um outro mestre que era abaixo do Mestre Kang. Então, o que que acontece? Ele treinou Tan Sudo, só que nos Estados Unidos qualquer coisa que chutasse, socasse, era chamado de Karate. Então, tanto que para os coreanos era difícil, quando eles iam para os Estados Unidos, para eles lutar, ou participar de competições, eles tinham que participar de competições de Karate, porque as entidades... A federação só se chama tudo Karate. Se for progifu, é Karate. Se for Muay Thai, é Karate. Competição Nacional de Karate. De Karate. Só que era aberto. Aí você vê, quando você vê nos filmes antigos, você pode ver, tem gente que não usa a mesma técnica. Tá entendendo? Usa como se fosse uma briga de rua e Taekwondo é assim. Assim, eu levantei essa pergunta porque eu vi um livro antigo, que tinha Chuck Norris com o Doopok, que é um mundo fechado. Golapé? É, é Golapé. Fechado e tinha ele chutando a parte das costas com o nome Taekwondo atrás. Sim. Taekwondo. Aí estava dizendo que ele tinha uma... Na época, na década de 70 ainda, ele já era dono de uma rede com mais de 30 academias de Taekwondo. Mas ele era campeão de Karate. Acho que foi sete vezes campeão de Karate e tal. Sim, porque o título do campeonato era Karate. É, era Karate. Mas até lutador de Kung Fu entrava. Claro. É, como eu falei. Moitada era uma coisa. Foi sete vezes campeão. E aí depois começou a surgir a questão do Karate coreano. que era o Taekwondo. Eles começaram a mudar isso com o tempo e até chamar de Taekwondo. Mas já agora, né? Com a entrada na... Não sei se tem alguma coisa alguma, mas é como a turma chamar também boxe chinês. Que era o Kung Fu que a turma... Não, chama o boxe chinês. Que era pra saber que realmente era parte do Kung Fu de luta. E não só de... Aí era o boxe chinês. Sim. Porque era lapado. Aí era pra o americano associar ao boxe. Que era... Acho que foi mais ou menos a mesma coisa, né? É. Não, chama o boxe chinês. Não, chama o boxe chinês.